Pois é, e sem motivação, viu, Aloares? Eu, inclusive, tô aqui com a vítima, que é a Fernanda da Rocha. Vou pedir pra ela mostrar que ela tá com ferimentos no rosto. Ela teve ferimentos no rosto e também no pescoço aí, pra vocês verem aí as marcas, né, das unhas dessa mulher. Como você disse, essas câmeras de segurança registraram o momento dessa agressão. A Fernanda, inclusive, tava com um filho pequeno, de apenas dois anos no colo, quando ela foi surpreendida por essa mulher e ela foi atacada por essa mulher, né, Fernanda? Isso, foi isso mesmo. Como é que aconteceu? Boa tarde pra você. Boa tarde. Então, ela chegou em mim, ela tava na distribuidora, na hora que eu cheguei eu não a vi. Aí eu cheguei com o meu filho, conversei com o outro que tava no carro me aguardando e fui pro banquinho, pra conversar com o meu namorado, e de repente ela chegou por trás e me atacou. E eu, com o meu neném no colo, consegui agachar pra deixar meu neném no chão, pra não machucar ele, graças a Deus não machucou. Aí ela bateu com a minha cabeça no banco, machuquei o pescoço, e vem em cima de mim, falando que eu tinha mandado um rapaz estrupá-la. Não tava sabendo de nada o que tava acontecendo. Você conhece essa mulher? Conheço, conheço ela. Mora perto da minha casa. Vocês, inclusive, cresceram no mesmo bairro que ela não machucou. Isso, eu conheço ela de criança mesmo. E de uns tempos pra cá, eu acho que ela surtou, tem problema de cabeça, porque ela começou a fazer isso. Às vezes joga pedra nos outros, já atacou várias pessoas no setor Pedro, pega faca, pau, batendo em criança, é acostumado a bater em criança, já tentou matar a minha amiga com o filho dela pequeno também, já. Você nunca teve algum vínculo de amizade com ela? Não, de amizade com ela, não. E aí, por que que ela fez isso? Ela alegou alguma coisa ali naquele momento, falava com essa questão do estupro, que você tinha mandado alguém estuprá-la, o que que ela falava? Isso, ela falava assim pra mim, que eu mandei um rapaz estrupá-la a ela. Eu, que rapaz, quem que é esse? Eu queria saber o motivo. Aí ela apontava, só gritava. Aí ela tava com a sacola, que tinha duas pedras, na filmagem mostra, jogou a pedra do meu carro, quebrou o vidro do meu carro, e só isso que ela falava. E a Fernanda só foi socorrida porque o seu namorado, né? Isso, ele largou o serviço dele e me ajudou, porque senão ela podia ter feito algo mais grave comigo, né? E com o meu filho também, que o rapaz pegou ele também. Não foi pra rua, graças a Deus, também. Você ficou com receio ali de na hora ela estar armada, inclusive, com uma faca? Fiquei, fiquei, porque me pegou por trás, pelas costas. Eu não sabia, eu não vi ela, não sabia que ela tava lá. Na hora que eu cheguei, ela já tava, só que eu não vi. Tava tão distraída com o meu neném que eu nem vi ela. Chegou por trás e puxou meu cabelo. Já foi no meu cabelo, arranhou meu rosto. E a gente percebe pelas imagens, né, Lóris, que ela fica muito tempo agarrada no seu cabelo, te puxando, né? Fica, fica. Demorou muito tempo. Teve que juntar meu namorado e outro rapaz pra soltar ela. Pra conseguir soltar meu cabelo. Porque ela só puxava meu cabelo e mais nada. Não batia, não chutava nada, só segurava meu cabelo. Agora a gente, inclusive, tá aqui, Lóris, no 8º Distrito Policial, no setor Pedro Ludovico, que você vai registrar o boletim de ocorrência, né? Eu quero mesmo, eu quero que eles tomem alguma providência. Eu quero resguardar a mim e meus filhos. Ela me ameaçou, ela falou que eu sei que você mora sozinha, eu sei que você é solteira, mãe solteira. Eu vou acabar com sua vida. Ela te ameaçou durante as agressões? Ameaçou, várias vezes ameaçou. Falou que não ia deixar assim, que eu ia pegar ela. Sendo que eu nem sabia o que aconteceu com ela, que eu mandei alguém se preocupar. Ela é louca, essa mulher, ela tem que ser internada, já entrou em contato com a família. Eles têm que tomar alguma providência, a polícia também. Quero medidas protetivas, eu quero que dê um jeito nessa mulher, que ela é um ser muito perigoso. Agora, inclusive, ela tentou, ela já pediu desculpa, só que foi pro seu namorado. Foi, foi no Lava Jato, no serviço dele, pediu desculpa. A família dela também entrou em contato com vocês? Isso, a família dela, a irmã dela entrou em contato, pediu desculpa, falou que não sabe o que aconteceu com ela, que eles vão tomar uma providência. E quem que é essa mulher, Fernanda? O nome dela é Aline, sabe, ela mora lá perto, tem filhos, tem três filhos, sabe, ela vem de travesseiro, não é louca, de uma hora pra outra ela surta. Ela passou um dia antes, ela passou por mim, me viu, não falou nada. Aí no outro dia já me ataca pelas costas. Eu achei uma covardia ela ter feito com o meu filho. Se meu filho tivesse machucado, e aí, como que ia ficar? Eu quero que tomam providência. Te agradeço muito pelas suas informações. O boletim de ocorrência, Aluares, vai ser registrado às duas horas da tarde, né, por hora marcada, por causa da pandemia. E ela daqui a pouco, então, vai registrar esse boletim de ocorrência e a polícia vai pegar essas imagens do circuito de segurança, vai intimar essas pessoas também pra participar, testemunhas e também essa própria agressora pra saber o que de fato aconteceu.